Jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto está com eles o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, são palavras de Jesus. Jesus foi inquirido, Jesus foi questionado, porque os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum como uma prática espiritual, e Jesus então foi questionado, porque os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum como uma prática espiritual, e Jesus então foi questionado, porque os discípulos não jejuavam, não tinham essa prática. E Jesus, ele então responde com uma ilustração, dizendo, podem porventura os convidados, ou os filhos das bodas, jejuarem enquanto está o esposo? Não jejuarão, mas quando for tirado o esposo, então jejuarão. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, Enquanto Jesus estava com os discípulos, toda questão espiritual, toda questão, todo problema que surgia, os discípulos corriam até Jesus para solucionar. Então, todo problema que aparecia, toda questão que surgia, os discípulos, eles quando não conseguiam resolver, eles então procuravam Jesus para resolver. Mas Jesus estava falando assim, depois que o esposo for tirado, depois que eu não estiver mais no meio deles, então eles terão que jejuar, para quê? Para a resolução de problemas. Eu vou te dar um exemplo, diz a Bíblia em Marcos, capítulo 9, que Jesus estava no monte e quando ele desceu do monte, apareceu, estava ali um alvoroço e apareceu um pai com um filho, o pai levando provavelmente um adolescente, que era possesso de um espírito mudo, Marcos, capítulo 9, fala isso. Então, ele tinha uma possessão demoníaca de um espírito mudo. Enquanto Jesus estava lá no monte, os discípulos estavam tentando expulsar aquele demônio, estavam tentando, entre aspas, curar aquele menino, porque ele tinha convulsões, ele tinha ataques, entre aspas, epiléticos. Por isso que ele era chamado de jovem lunático, porque acreditava-se, havia uma crença que a lua, as fases da lua, interferia no sistema nervoso dessa criança ou dessas pessoas que tinham convulsões, e por isso essas pessoas que tinham ataques epiléticos eram chamadas de lunáticos, porque acreditava-se na interferência do poder da lua sobre essas pessoas. E aí, esse pai chega para Jesus e fala assim, olha, o meu filho, ele é cometido por um espírito que geralmente pega ele e, de vez em quando, lança ele na água, lança ele no fogo, nós somos pegos de surpresa, e trouxe ele aos seus discípulos, e os seus discípulos não puderam expulsar, os seus discípulos não puderam curá-lo. E aí Jesus vê aquela situação, o pai, os discípulos e uma multidão que estava em volta vendo aquele acontecido, e Jesus fala assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vocês sofrerão? Olha só. Aí Jesus vai e fala para o pai, chama aqui o menino, e quando traz o menino, diz o evangelho de Marcos, que o menino então, começa a convulsionar, fica possesso naquele momento, e Jesus vira para o espírito e diz, espírito surdo e mudo, sai dele, e o menino então fica curado. E aí quando os discípulos estão em particular com Jesus, eles chamam Jesus e falam assim, mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Por que nós não conseguimos deixar o menino são? Não conseguimos expulsar o demônio do menino. E aí Jesus fala para eles o seguinte, Marcos capítulo 9, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Existem castas de demônios que só se expulsa, que só se expulsa através de jejum e oração. Ou seja, é necessário a prática do jejum, é necessário a prática da oração, é necessário a consagração, para que se tenha autoridade suficiente para se expulsar certos tipos e castas de demônios. Então, o que Jesus estava falando é, eles não podem jejuar enquanto está com eles o esposo. Ou seja, quando eles tinham algum problema, Jesus estava lá para resolver. Mas no momento que Jesus fosse tirado, então eles teriam que jejuar, para enfrentar os espíritos malignos. O que é jejuar? Jejuar é abster-se de alimentação por motivos espirituais. Então a prática do jejum bíblico, é abstenção de alimento por motivos espirituais. Hoje em dia, está na moda se falar muito sobre jejum intermitente, que é uma prática onde a pessoa fica muitas horas sem comer nada, de 16 até 21 horas sem comer nada, com o objetivo de perder peso, com o objetivo de emagrecer. Isso no mundo espiritual, o jejum que é feito para emagrecimento, para se perder peso, isso no mundo espiritual não tem valor algum. Não tem valor algum. Então, quando você jejua por motivos espirituais, aí sim, no mundo espiritual, existe uma ação de Deus ao nosso favor. A gente vai ver isso aqui, nessa aula ainda hoje, nesse estudo ainda hoje. Então, todas as vezes que você for jejuar, é interessante que eu era adolescente e o meu pastor me ensinou isso. Ele disse para mim assim, Paulo, quando você for jejuar, antes de você dormir, ou quando você acordar, você então dobra os seus joelhos, e você ora, e você fala com Deus, Senhor, eu estou a partir desse momento, iniciando um jejum, eu estou a partir desse momento, começando um jejum, por tal motivo, e você vai especificar o motivo, pelo qual você está jejuando. Seja para que você possa se consagrar a Deus, seja para que você possa receber uma bênção, seja que você vai jejuar, para abençoar uma pessoa, para interceder por uma pessoa, então a prática do jejum, você ora, você abre o jejum, com uma oração, e você vai falar para Deus, o porquê que você está iniciando aquele jejum. E aí você pode estipular um horário, também na sua oração, dizendo, Senhor, eu vou jejuar até o meio-dia, ou até as três da tarde, ou até as seis da tarde, nós temos um exemplo, nós temos um exemplo no mundo hoje, os muçulmanos, um dos cinco pilares da fé muçulmana, é que um muçulmano, ele precisa todos os anos, jejuar um mês inteiro de outubro, que é o mês do ramadã, então eles jejuam, desde o nascer do sol, até o pôr do sol, então provavelmente é das seis da manhã, até as seis da tarde, não comem, não bebem nada, só vão se alimentar após as dezoito horas, e nós evangélicos, nós cristãos, nós que temos a verdade conosco, nós que temos a revelação da palavra de Deus, muitas vezes estamos negligenciando a prática do jejum, como meio espiritual, de se conquistar as bênçãos de Deus, ok? Próximo slide, tipos de jejum, então nós temos aí três tipos de jejum, na bíblia que nós encontramos, o primeiro é o jejum normal, o que que é o jejum normal? Jejum normal é quando você se abstém de alimentos, mas você toma água, então esse é o jejum normal, você vai beber água para se hidratar, porém você não vai comer, ok? O jejum parcial, é quando você se abstém de alguns tipos de alimentos, é quando você se abstém de determinados tipos de alimentos, tá? Hoje em dia, existe uma prática bem comum, no meio evangélico, que são pessoas que não se abstém de alimentos, não fazem jejum de alimentos, mas às vezes faz jejum de rede social, faz jejum de internet, fica um tempo sem comer carne, então, são os jejuns parciais, ok? E o jejum absoluto, é o jejum onde você não vai nem comer e nem beber água, você não vai colocar nada na sua boca, tá? Esse é o jejum absoluto. Um adendo sobre o jejum absoluto, é que esse jejum é recomendado no máximo, no máximo três dias, você ficar sem comer e sem beber, porque isso pode trazer problemas para os rins, para o funcionamento dos rins, você ficar três dias sem tomar água. Nós tivemos, próximo slide, nós tivemos três homens na Bíblia, que jejuaram por quarenta dias, quarenta dias, quarenta dias de jejum, eles jejuaram durante quarenta dias. O primeiro foi Moisés, Êxodo capítulo 34, versículo 28, diz assim, Esteve Moisés ali com o Senhor, quarenta dias e quarenta noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas, nas tábuas, as palavras do conserto, os dez mandamentos. O outro foi Elias, Moisés e Elias, que também ficou quarenta dias sem comer e sem beber. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Primeiro reis, capítulo 19, versículo 8. Aí você vai falar assim, mas pastor Paulo, o senhor acabou de falar no slide anterior, que o recomendado para ficar sem tomar água é no máximo três dias. E como que esses homens conseguiram ficar quarenta dias sem tomar água? A questão é, é que eles ficaram quarenta dias e quarenta noites sem se alimentar, mas eles estavam em condições espirituais. Então eles estavam em um âmbito e uma atmosfera espiritual e eles foram assim alimentados por Deus. Moisés estava no monte com o Senhor, estava envolvido pela glória de Deus, tanto que quando ele desce do monte, a glória de Deus resplandecia no seu rosto e Elias comeu uma comida que o anjo trouxe para ele, pão e água. E com essa comida, ele comeu, bebeu e ele com a força daquela comida caminhou por quarenta dias e quarenta noites até Oreb. Então eles estavam em condições espirituais. De forma natural, não fique mais que três dias sem tomar água. E a terceira pessoa, o terceiro homem que ficou quarenta dias de jejum foi Jesus. E Jesus cheio do Espírito Santo voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Então, muitos estudiosos dizem que esse texto dá a entender que Jesus ficou quarenta dias sem comer, mas não sem beber água. Porque diz o texto que ele, e quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles teve fome. Então, isso dá a entender que Jesus, ele ficou quarenta dias sem comer, sem se alimentar, mas não sem tomar água. E aí Jesus dá uma instrução sobre o jejum no sermão da montanha. Jesus, ele dá uma instrução dizendo Eu coloquei ali contrastados, mas no texto original é contristados, como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, olha a instrução de Jesus, unge a cabeça e lava o rosto para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu pai que está oculto. E teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Mateus capítulo 5, verso do 16 ao 18. Então, o que Jesus estava dizendo? Que os fariseus, eles praticavam o jejum. Eles tinham hábito de jejuar. Porém, o que os fariseus faziam? Eles mostravam que estavam com fome, faziam um semblante de contrição, de tristeza, para mostrar que estavam com fome. Quando alguém perguntava, você está triste? Você está passando por algum problema? Eu dizia, não, eu estou jejuando. Por quê? Para que as pessoas olhassem para eles e dissessem, nossa, como ele é um homem espiritual, como ele é um homem de Deus, olha, ele está jejuando. Jesus fala assim, não faça como os fariseus, que mostram-se contristados, para que os homens vejam que eles estão jejuando. Mas tu, quando jejuares, unja a tua cabeça. Diz aqui, lava o teu rosto. Tem gente que, quando vai jejuar, parece que não escova nem o dente. Ah, não, vou escovar o dente não, que vai que, a pasta de dente eu engulo e aí eu quebro o jejum. Não! Então, você vai normal, né, tomar o seu banho, você vai escovar os seus dentes, pentear o seu cabelo, se arrumar, aí você vai trabalhar, viver o seu dia, você vai orar, abrir o seu jejum e vai fazer as suas atividades normais, como qualquer outro dia normal. A única diferença é que você não vai comer nada, que você não vai se alimentar, mas você vai fazer os seus afazeres normais, seja afazeres domésticos, seja afazeres de trabalho, tá? Tem uma coisa que muita gente fala, eu já vi muito no meio evangélico, muita gente falando assim, não, você não pode falar que está jejuando, porque senão o diabo vai escutar que você está jejuando. Já viu isso, Vinícius? Se você falar que você está jejuando, o diabo vai saber, e aí o diabo vai começar a colocar a gente para te convidar para o churrasco, a gente vai te convidar para comer um bolo, uma festa, para você quebrar o jejum. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente fala que não é, que você não deve falar para as pessoas que você está jejuando, a questão não é que o diabo vai escutar ou não vai escutar, porque o diabo, ele é esperto, é mais esperto que nós seres humanos. A Bíblia diz que o diabo vosso adversário anda ao nosso de redor, buscando a quem possa tragar, então nós estamos cercados de potestades. A questão é, quando você for jejuar, a questão de você não falar para as pessoas, é justamente isso aqui que Jesus falou, para que você não perca o seu galardão, para que as pessoas não fiquem olhando para você com olhos, dizendo, nossa, que pessoa espiritual, ela está em jejum, ela está jejuando, nossa, não está comendo nada. Jesus falou assim, olha, em verdade, o que já receberam o seu galardão, o galardão, dessa pessoa que, que falou para as outras que está jejuando, o galardão veio dos homens. Imagina você falar assim, olha, quando você jejuar, faça de conta que você não está jejuando, que você não está, se abstando de alimentação, trabalhe normalmente, viva o seu dia normalmente, e o teu pai que te vê em oculto, ele vai te recompensar. O teu pai que te vê em oculto, ele vai te recompensar. Então, não precisa você se preocupar, porque o diabo, ele já sabe quando você não está jejuando, tá? Personagens bíblicos que jejuaram, e o porquê que eles jejuaram. Então, nós vamos falar sobre alguns personagens bíblicos, que jejuaram, e o porquê que eles jejuaram. Então, nós temos Esther. Então, Esther, ela, a Bíblia fala que ela, ficou sabendo de um decreto, que Amã tinha feito, Amã que era o homem, braço direito do rei, Açoeiro, que tinha feito um decreto, para matar os judeus. E, ela então, como rainha, ela precisava, se apresentar diante do rei, para pedir a ele, a revogação daquela lei, daquele decreto. E ela, então, convoca, todos os judeus, que estavam ali, na Pérsia, que moravam na Pérsia, todos os judeus, que estavam sob o domínio da Pérsia, da Pérsia, para que, durante três dias, eles entrassem em jejum, eles se consagrassem, para que Deus, então, mudasse a história, para que Deus, revogasse aquele decreto. E, depois de três dias, três dias de jejum, ela, então, se apresenta diante do rei, e o rei, então, lhe concede, para que ela, pedisse o que ela quisesse. E, então, usa ali de estratégia, fala para o rei, olha, rei, eu tenho um negócio, para te falar, mas eu, eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar agora não, eu vou preparar um jantar, e aí, o senhor vem no jantar, traz o seu assessor direto, para o jantar, e aí, nesse jantar, eu vou falar, o que que eu quero, tá? E aí, a Bíblia fala, que nesse jantar, ela, então, revelou a artimanha de Amã, o assessor do rei, para destruir os judeus, e aquele decreto, que estava, para destruir o povo judeu, ele, o rei, então, faz um outro decreto, para que os judeus, se defendessem, caso alguém, quisesse, exterminá-los, e matá-los, tá? Então, Esther, é um exemplo, de uma mulher, que jejum, que convocou um jejum, para que, Deus agisse, no coração, do rei, então, ela fez um jejum, para que Deus, agisse, no coração, do rei, quem sabe, você quer que Deus, haja no coração, de alguém, quem sabe, você quer que Deus, haja na vida, de uma pessoa, quem sabe, você precisa, que Deus, transforme, o coração, a mente, de uma pessoa, então, jejum, jejum, sacrifique o seu corpo, para que Deus, agir, no coração, e na vida, de uma pessoa, segundo, segundo exemplo, foi, Daniel, Daniel, ele, ficou, um período, de oração, e jejum, para que Deus, revelasse a ele, a sua vontade, ele, então, buscou, nos escritos, de Jeremias, que, o cativeiro, do povo de Israel, terminaria, após 70 anos, e, ele, fez as contas, e, já, já, tinha, se cumprido, os 70 anos, já, tinha, se cumprido, o tempo, que Deus, falou, e, ele, então, começa a orar, fala, Senhor, o teu profeta, falou, que o cativeiro, era só 70 anos, então, Senhor, me mostra, já, cumpriu-se o tempo, me mostra, qual é a próxima etapa, me mostra, qual que é o próximo nível, quais são os próximos passos, como o Senhor, vai agir, e, então, começa a orar, e, por um período de 21 dias, ele, todos os dias, ora e jejuma, para que Deus mostrasse a ele, e revelasse a sua vontade, e, aí, no 21º dia, o anjo do Senhor, aparece a Daniel, para trazer a revelação, daquilo que ele estava buscando, terceiro exemplo, são os ninivitas, os ninivitas, jejuaram, no sentido de pedir perdão, perdão, dos seus pecados, Jonas, foi enviado, por Deus, a Nínive, e, a mensagem de Deus, era que Deus, ia destruir a cidade, ia destruir a cidade, por causa do pecado, do povo, e, aí, o que acontece, é, quando ele passa, trazendo aquela revelação, de Deus, e, fala assim, olha, Deus vai destruir, né, Deus vai destruir, essa cidade, então, o rei de Nínive, ele, promulga, um jejum, decreta um jejum, diz a Bíblia, que até os animais, jejuaram, para que, Deus perdoasse, os seus pecados, e mudasse o decreto, ok, e Deus mudou, o decreto, por causa do jejum, do povo, quarto lugar, Josafá, e todo o reino de Judá, segunda crônica, capítulo 20, diz que, chegou a notícia, ao rei Josafá, de que, três reinos, haviam se unido, o rei dos Moabitas, o rei dos Amonitas, e os, da montanha de Seir, três exércitos, se reuniram, estavam subindo, para destruir Jerusalém, para destruir o reino de Judá, e aí, Josafá, convoca o povo, para que, jejuasse, convoca o povo, para que, eles, se vestissem, de pano e cinza, e eles, clamassem a Deus, pelo livramento, para que Deus, desse livramento, e a Bíblia diz, quando eles estavam, naquela campanha, de jejum, e oração, pedindo a Deus, livramento, Deus levanta um profeta, por nome de Jezriel, e de Jaziel, e ele então, profetiza, dizendo, olha, nessa peleja, vocês não terão, que pelejar, somente, parai, estai em pé, e vejam o livramento, que o Senhor fará, vocês no dia de hoje, tá, então, eles, jejuaram, para que Deus, desse livramento, para o seu povo, e último lugar, último exemplo, Davi, Davi, ele, tem um filho, com, Batseba, e esse filho, nasce, e adoece, e a Bíblia diz, que o menino, fica muito ruim, o menino, fica doente, e enquanto o menino está, a criança está doente, ele então, fica num propósito, de jejum, e oração, jejum, e oração, para que Deus, curasse, o menino, infelizmente, é, o propósito, de Deus, era que aquela criança, morresse, mas então, ele teve um outro filho, e esse filho, chamou-se, Salomão, e foi, o próximo rei, na sucessão do trono, de Davi, tá, mas, Davi, jejuou, com o propósito, de Deus, curar uma pessoa, então, talvez, você esteja, é, precisando, que Deus, cure alguém, alguém que está enfermo, alguém que está doente, ao jejum, também é, uma forma, de buscar a Deus, para que Deus, possa, curar, alguém que está, enfermo, resumindo, nós podemos dizer, que o jejum, é, uma oração, sem palavras, olha que precioso isso, o jejum, é uma oração, sem palavras, quando você está, jejuando, quando você está, num propósito, de jejum, você pode estar, trabalhando, você pode estar, fazendo seus afazeres, mas é como, se você estivesse, orando, no mundo espiritual, é como, se você estivesse, intercedendo, buscando a Deus, por aquele propósito, específico, que você colocou, diante de Deus, então, o jejum, ele é considerado, uma oração, sem palavras, e para nós, encerrarmos, esse estudo, hoje, para nós, encerrarmos, a nossa, nossa aula, nós vamos falar, sobre, o jejum, que, que, agrada, a Deus, lembra, lá, no primeiro texto, que nós, lemos, de Marcos, que, interrogaram, Jesus, dizendo, que, os discípulos, de João, e os fariseus, jejuavam, e, porque, que, os discípulos, de Jesus, não, praticavam, o jejum, porque, era, uma prática, comum, porém, o que, acontecia, muitas, vezes, é, que, esses, fariseus, eles, jejuavam, tinham, o jejum, como, uma prática, mas, eles, acabavam, se, tornando, religiosos, eles, acabavam, se, achando, melhores, do que, os outros, porque, eles, jejuavam, há, uma passagem, na Bíblia, que, Jesus, conta, uma história, de, um, fariseu, e, um, publicano, ou seja, um, coletor, de, impostos, os, dois, entram, no, templo, e, Jesus, conta, que, o fariseu, levantava, sua cabeça, e, dizia, ó, Deus, eu, te, agradeço, porque, eu, não, sou, como, este, pecador, publicano, porque, eu, dou, dízimo, de, tudo, que, eu, eu, jejum, três, vezes, na, semana, e, não, sou, como, esse, pecador, aqui, então, a, prática, do, jejum, acabava, fazendo, com que os fariseus, se tornassem, arrogantes, se tornassem, pessoas, religiosas, se achassem, melhor, do que os outros, porque, eles, jejuavam, e, aí, Deus, ele, traz, uma palavra, revelada, uma palavra, profética, para Isaías, falando, sobre, o verdadeiro, jejum, diz assim, 58, diz aí, versículo 2, todavia, me procuram, cada dia, tomam prazer, em saber, os meus caminhos, como, um povo, que, pratica, justiça, e, não, deixa, o direito, do seu Deus, perguntam-me, pelos direitos, da justiça, tem prazer, em se chegar, a Deus, dizendo, porque, jejuamos, nós, e, tu, não, atentas, para isso, porque, afligimos, a nossa alma, e, tu, não, sabes, eis, que, no dia, em que, jejuais, achais, o vosso próprio, contentamento, e, requereis, todo, o vosso trabalho, eis, que, para, contendas, e, debates, e, jejuais, e, para, dar, despunhadas, impiamente, não, jejuéis, como, hoje, para, fazer, ouvir, a, vossa, voz, no alto, deixa, eu, abro, um parêntese, aqui, querido, nós, vivemos, dias, de, extremidades, nós, vivemos, dias, de, dois, extremos, o, primeiro, extremo, são, aquelas, pessoas, que, já, não, oram, mais, já, não, buscam, mais, a, Deus, são, são, aquelas, pessoas, que, vivem, um, evangelho, de, apenas, frequentar, os, cultos, resumem, o, seu, relacionamento, com, Deus, de, apenas, ir, à, igreja, essa, é, a, prática, cristã, dela, ela, não, jejua, mais, ela, não, ora, mais, ela, não, tira, mais, um, para, meditar, na, Bíblia, é, um, extremo, o, outro, extremo, são, aquelas, pessoas, que, estão, indo, para o monte, e, fazem, questão, de, postar, nas, redes, sociais, que, estão, no monte, orando, são, aquelas, que, falam, olha, você, não, não, precisa, jejuar, eu, vou, jejuar, por, você, você, não, precisa, orar, eu, vou, orar, por, você, mande, o, seu, nome, para o nosso, caderno de oração, e, eu, vou, entrar, em batalha, por, você, entende, são, os, extremos, são, pessoas, nós, vivemos, em, épocas, em, que, existem, os, gurus, da, fé, os, gurus, da, fé, que, falam, assim, olha, você, não, precisa, fazer, nada, apenas, deixe, a, sua, causa, conosco, coloque, a, sua, foto, coloque, seu, nome, nós, vamos, orar, por, você, para, que, Deus, possa, fazer, o, milagre, na, sua, vida, deixa, eu, dizer, uma, coisa, o, jejum, é, uma, prática, pessoal, a, oração, é, uma, prática, pessoal, que, você, nessa, tarde, não, se, enquadre, não, se, encaixe, em, nenhum, dos, extremos, tanto, daquele, extremo, daqueles, que, não, nada, daqueles, que, não, buscam, mais, a, Deus, não, jejuam, não, praticam, mais, os, hábitos, espirituais, como, do, outro, extremo, o, outro, extremo, que, são, daqueles, que, fazem, mas, fazem, questão, de, mostrar, para, as, pessoas, que, fazendo, olha, o, que, fala, eis, que, ouvir, vossa, voz, no, alto, seria, este, o, jejum, que, eu, escolheria, que, o, homem, um, dia, aflija, sua, alma, que, inclina, a, sua, cabeça, como, o, junco, e, estenda, debaixo, de, si, pano, de, saco, grosseiro, e, cinza, chamarias, tu, isso, de, jejum, e, dia, prazível, ao, senhor, porventura, não é este o jejum que escolhi, dois pontos, que soltes as ligaduras da impiedade, que disfarças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, tu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne, então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do senhor será a tua retaguarda. Minha oração, e o meu apelo nessa tarde, é que você fique sempre no período de equilíbrio, é que você esteja sempre no meio, não nos dois extremos, não daqueles que não fazem mais nenhuma prática espiritual, não oram, não jejumam, não leem a Bíblia, e nem daqueles que fazem e fazem questão de mostrar, tiram a selfie, para fazer questão de mostrar para as pessoas que estão fazendo algo para Deus. que nessa tarde você possa levantar a sua cabeça e dizer, Deus, se até aqui, eu não estava praticando mais, se até aqui, eu deixei o meu primeiro amor para trás, se até aqui, eu deixei a prática de jejum, para alcançar fins, alcançar fins espirituais, a partir de hoje, eu vou mudar a minha postura, eu vou mudar a minha vida. Nós vamos para um rápido louvor, e na volta, nós vamos orar juntos, orar juntos. Eu quero que você, busque a Deus juntamente, comigo, nessa tarde. Quando a força te faltar, a coragem te deixar, e as lágrimas banharem o teu rosto, e sentir a sensação, de uma eterna solidão, Esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder, te fazer ficar de pé, Esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares, quando o momento chegar. A fé se manifesta, quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, Não se revela o que tem medo, Mas ao que lutar, Até o momento da fé chegar. Senhor, abençoa, Senhor, O seu lar, A sua casa, A sua vida, Senhor. Meu Deus, Talvez esteja passando por uma situação, De desemprego, Talvez esteja passando por uma situação, De aperto financeiro, Talvez esteja passando por uma situação, De conflitos no lar, Talvez esteja passando por uma situação, De separação, Na sua casa, De filhos que estão, Senhor, Desviados dos caminhos do Senhor, Pai, Em nome de Jesus, Ouve a oração dos teus filhos, Te peço, Deus, Entra com provisão, Com providência, Com a tua mão forte, O teu braço estendido, Trazendo resposta e vitória, Senhor, Para a vida de cada um dos teus filhos, Que oram comigo nessa hora, Em nome de Jesus, Senhor, Declare a vitória e a bênção, Na vida de cada um dos teus servos, Senhor, Eu quero orar, Senhor, E crer, Que talvez haja, Senhor, Pessoas que estão nesse momento, Senhor, Arrependidas dos seus pecados, Pessoas que nesse momento, Estão orando e dizendo, Senhor, Perdoa-me, Porque eu pequei contra o Senhor, Perdoa-me, Senhor, Porque eu me afastei dos teus caminhos, Estão nesse momento, Senhor, Senhor, Se reconciliando contigo, Pai, Em nome de Jesus, Senhor, Escreve o nome dessa pessoa, No livro da vida, Perdoa os seus pecados, Dá a ela, Senhor, O dom e o poder do teu Espírito, Nós assim oramos, Crendo na resposta, Das nossas orações, Em nome de Jesus, Amém, Que Deus te abençoe, Semana que vem, Nós vamos falar, Sobre como posso ter certeza, Da salvação, Isso é muito importante, Isso é muito importante, Se você não tem certeza, Se você é salvo, Se você não tem certeza, Se você partir hoje, Para onde você vai, Quinta-feira que vem, Eu te espero aqui, Para a próxima aula, Para o próximo estudo bíblico, Um forte abraço, Graças e paz, O próximo estudo bíblico, Tu és tudo o que eu mais quero, O meu fôlego, Tu és, Roo com Deus, Tchau,